Chega um dia em que nós temos que tomar uma das maiores ou mais difíceis decisões da nossa vida. Qual profissão seguir? E muitas vezes nós caímos em duas escolhas. Seguir aquela profissão que o mercado nos paga melhor, ou seguir a profissão que está alinhada com o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida, ou aquela que o nosso coração nos pede. Eu vou dizer a vocês que quando nós alinhamos o nosso propósito de vida, quando a nossa profissão está alinhada com o que o coração nos pede, eu compreendo que nós estamos mais sensíveis para entendermos que nós vamos lidar com gente. Quer equipes internas, quer os clientes externos que vêm buscar em nós, ou em você, uma solução para aquilo que ele está precisando. Seja uma dor, seja uma orientação judicial, seja um remédio, seja uma praga, é exterminar uma praga, mas nós estamos lidando, não é com a praga, não é com a orientação judicial, é com pessoas. Portanto, lidar com pessoas, muito além de ser sintonia e simpatia, é empatia emocional e respeito. Um psiquiatra e psicoterapeuta, Carl Young, já dizia, Não basta dominar os processos, não basta dominar a técnica. É preciso, além de tudo, compreender que quando você toca uma alma, você é apenas outra alma. Compreendeu bem? Existe coisa mais horrível de que quando você sente uma dor, procura um profissional e ele não tem tempo para lhe ouvir, ele é meio que arrogante e ignorante, e não se sensibiliza com a sua dor, quer imediatamente dar a receita, dar o seu prognóstico. Isso não funciona hoje. Esteja atento. Aprenda a tocar a alma humana sendo apenas outra alma humana. Qual a sua atitude de hoje e a sua evolução? Uma boa semana, com raios de amor e luz a você e aos seus familiares. Grande abraço! Aprenda a tocar a alma humana e luz a você e aos seus familiares. Aprenda a tocar a alma humana e luz a você e aos seus familiares.